Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estavam com saudades da professora Fran? Eu estava com saudade de vocês. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 7. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então olhem lá. Para a aula de hoje nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar aquele tempinho para vocês separarem o material de vocês, vocês já cumpriram todos os nossos combinados? Vocês já higienizaram as mãos? Organizaram o ambiente em que vocês vão estudar? Então um tempinho para vocês fazerem tudo isso. E aí 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 Tudo certinho aí? Tudo pronto? Crianças, então vamos começar? Mas para que nós possamos começar, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior. Então vejam lá. Na aula anterior nós identificamos os elementos que compõem o mapa e entendemos um pouquinho de cada um. Um deles, né? Vocês lembram dos elementos, dos cinco elementos, do título, da escala, da orientação, da fonte e da legenda, né? Que nós temos conversado aí bastante nas últimas aulas, né? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos conversar sobre representações da superfície terrestre. Então, eu vou dar um tempinho para vocês colocarem o número da nossa aula, a data de hoje e o nosso tema. Música 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 Tudo certinho aí, crianças? Então, como eu falei anteriormente, né? Nós estamos estudando e vendo sobre os mapas, né? E os mapas são as representações da superfície da terra, né? Nós utilizamos, né? Nós utilizamos os mapas para localizar informações sobre diferentes lugares, descrever informações sobre o espaço em que vivemos e calcular distâncias. Música Mas, você lembra como eles são produzidos? Crianças, vocês lembram de uma historinha que a professora Fran mostrou para vocês no quarto ano? De como o mapa foi, eles são elaborados? Música Então, vamos relembrar um pouquinho da historinha nos nossos próximos slides? Olha lá! Estão lembrados? Vamos conhecer a Ed? Ela vai nos contar um pouco mais sobre a produção dos mapas. Música Olá! Eu sou a Ed, a mascote de uma empresa de aerofotogrametria de Curitiba. Conseguiram lembrar? O que é mesmo aerofotogrametria? Olha lá! Aerofotogrametria significa, né? É, são fotografias aéreas. Uma aeronave equipada com câmeras fotográficas métricas vai tirando fotos do espaço que quer mapear. Nessa empresa, trabalhamos fazendo mapas. Mas antes de mostrar como são, como os mapas são feitos hoje em dia, vamos conhecer um pouquinho da evolução dos mapas? Os mapas servem para localizar informações na superfície espacial. Eles são confeccionados desde os tempos pré-históricos, antes mesmo da invenção da escrita. Como o homem primitivo andava muito em busca de alimentos e segurança, ele começou a descrever os caminhos da caça por meio de desenhos. Os mapas em madeira, esculpidos pelos esquimós com pontas de facas, formam verdadeiros entalhamentos artísticos, que representavam o relevo de forma simples. Os aztecas também viveram em constante deslocamento até se fixarem na antiplanície mexicana. Veja como destacavam as alturas em suas representações. Eles também utilizavam de elementos da natureza para fazer as suas representações. Também utilizavam símbolos, códigos. Há muito tempo atrás, os povos sumérios fizeram o mapa mais antigo do mundo. Ele é uma placa de barro cozido, com inscrições cuneiformes. Aqui nós temos a representação do mapa 1 de Babilônico. Devido às enchentes do rio Nilo, que cobriam os limites dos campos, os egípcios também anotavam as terras que alagavam em cartas geográficas. Grande parte do nosso sistema cartográfico contemporâneo tem sua origem nos achados das escolas Jônica, Ateniense e Alexandrina. Gregos, Romanos e tantos outros povos contribuíram para tornar as representações da superfície terrestre cada vez mais parecidas com a realidade. Com o passar do tempo, os mapas se tornaram valiosos para as navegações e conquistas de novas terras. Na realidade moderna, as grandes navegações permitiram a descoberta de novas terras. Mapas de rotas eram criados, além de pitorescas descrições das terras encontradas. No exemplo, nós temos a representação da costa brasileira, ocidental e o oceano Índico. Atualmente, o avanço da fotografia aérea e das imagens de satélite tornam os mapas cada vez mais precisos. Podemos utilizar a aerofotogrametria e a captura de imagens por satélites. E desde então, agora o trabalho envolve imagens digitais, computadores e outros equipamentos. Antigamente, os mapas eram feitos à mão. Hoje em dia, os cartógrafos utilizam os computadores, fotografias aéreas e as imagens de satélites na elaboração de mapas mais precisos e com detalhes que se aproximam cada vez mais da realidade. Agora, crianças, nós vamos ler uma tirinha desta personagem para refletirmos sobre o mundo. Vocês conhecem essa personagem? Sim? Essa personagem é a Mafalda, né? Então, vamos ver o que diz a tirinha. Olha lá, este é o mundo. Está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Crianças, pensando aqui nessa tirinha da Mafalda. Ela está mostrando ali para o seu bichinho de pelúcia uma representação do planeta, do mundo, do planeta Terra. Qual é a representação que ela está utilizando? E ela está dando uma informação de que essa representação é reduzida, né? E o que será que ela quis dizer com o original é um desastre? Será que nós estamos cuidando certinho do nosso planeta? O que vocês acham? Olha lá a questão que a professora Ferra trouxe. Você observou que na tirinha a Mafalda utiliza um objeto para representar o mundo. Qual é o objeto, crianças? Então, tempinho para vocês registrarem aí no caderno de vocês o nome do objeto que a Mafalda estava utilizando. Aувalda utiliza um objeto que está utilizando. A partir do objeto, crianças, pequena fazer uma figura que está utilizando. Ou seja, olha lá. Akefalda utiliza um objeto para representar. Então, eu quero ver o objeto que está utilizando. O objeto, crianças, pequeno e pequeno, O objeto, crianças, pequeno e pequeno e pequeno. O objeto que está utilizando o objeto de claro. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Tudo certinho aí, crianças? Então, vamos ver se vocês acertaram? Se você disse globo terrestre, muito bem, né? Se você escreveu no seu caderno, você está de parabéns. Mas vamos verificar um pouquinho sobre o globo terrestre? Olha lá. O globo terrestre é uma representação em escala reduzida do planeta Terra. Ele tem um formato esférico e nele observamos os oceanos, lagos, continente e ilhas. Que mais, crianças, que nós podemos verificar e observar no nosso globo terrestre? Vamos dar uma olhadinha? Então, crianças, observem aqui que nós temos o globo terrestre, que nós temos toda a parte em azul representando a parte dos oceanos. Que nós temos nas cores verde, vermelho e amarelo, a questão ali dos continentes, né? Mas o que será que nós conseguimos olhar também no nosso globo terrestre? Então, se vocês perceberem, crianças, a professora Fran colocou algumas setinhas no nosso globo, né? Aqui, bem na setinha laranja, nós temos a indicação da linha imaginária do Equador, que é toda essa linha tracejada, que vai passando aqui pelo nosso globo terrestre, tá? Além da linha imaginária do Equador, nós temos outras duas linhas imaginárias bem importantes também, que é o Trópico de Câncer, olha lá, que ela está a norte, né? Da linha do Equador, nós temos a linha do Meridiano de Greenwich e nós temos o Trópico de Capricórnio, que está ao sul da linha do Equador. Tudo certinho, crianças? Além disso, nós temos a indicação nos polos, nós temos aqui o polo norte e o polo sul. Então, nós podemos também identificar, crianças, as linhas imaginárias no nosso globo terrestre. Então, crianças, olhem lá, o que mais nós podemos ver no globo terrestre, né? As linhas imaginárias, a linha do Equador, a linha imaginária do Meridiano de Greenwich, os Trópicos de Capricórnio e Câncer e os polos, polo norte e sul. E agora, crianças, no Planisfério ou no Mapa Mundo, né? São mapas que representam toda a superfície da Terra. Representar a Terra em um Planisfério é como se a superfície curva do planeta fosse projetada na superfície plana de uma folha de papel. Vejo o nosso Mapa Mundo, né? E será que nós conseguimos identificar as linhas imaginárias também aqui, crianças? Vamos dar uma olhadinha? Então, crianças, observem que a professora Fran marcou, né? Colocou algumas setas. Então, nós temos no marco zero a linha do Equador, né? Ao sul da linha do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio e ao norte da linha do Equador, nós temos o Trópico de Câncer. Também temos o Meridiano de Greenwich. Nós temos o Polo Sul e o Polo Norte. Conseguiram ver certinho aí, crianças? Certinho aí, crianças? Então, nós, né, observamos ali o Mapa Mundo e agora, olhem nessa imagem, nós temos aqui o Planisfério, né? Ou o Mapa Mundo com outras questões. Vejam que aqui nós temos, né, as divisões por continentes. Então, nós temos o continente americano, ali mostrando a América do Norte, América Central e América do Sul. Um, nós temos o continente europeu, o asiático, o africano e a Oceania. E também temos os oceanos, né, que banham o nosso planeta Terra. Vocês conseguiram identificar ali alguma linha imaginária? Encontraram a linha do Equador? E agora, crianças, nós vamos para a nossa primeira atividade. Então, do seu jeitinho, façam uma representação do Mapa Mundo ou do Planisfério, né, mostrando toda a superfície da Terra de forma plana. Então, tempinho aí para vocês fazerem o seu desenho, a sua representação. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tudo certinho aí, crianças? Então, vamos conferir se vocês observam a mesma coisa que a professora Fran. Olhem lá. Nessa atividade 2, olhando a imagem, eu observo os continentes, os países, os oceanos, as linhas imaginárias. Foi isso que você registrou no seu caderno? Se não foi isso, não tem um problema. Eu vou deixar um tempinho essa tela para vocês complementarem a resposta de vocês. Vamos lá. 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 Hoje nós aprendemos sobre a evolução na produção dos mapas, o globo e o planisfério como representação de toda a superfície da Terra. E a professora Franca agora se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.